Jogos abertos de Campo Grande Foi um final de semana praticamente perfeito para o Corinthians, a começar pelo time feminino que conquistou o tricampeonato da Libertadores ao vencer o Santa Fé da Colômbia por 2x0. A Adriana e Gabi Portilho marcaram os gols. Na temporada, o time feminino conquistou o Campeonato Brasileiro a Libertadores e ainda tem a final do Campeonato Paulista contra o São Paulo. Os dois jogos serão em dezembro, mas ainda assim a data confirmada. Entre os homens, a vitória no Clássico contra o Santos colocou o time de volta ao G4 após dois anos e contribuiu para que o técnico Silvinho tenha um pouco mais de paz depois de tantas críticas. Aliás, não só Silvinho. A vitória contra o Santos serviu para dar mais confiança a dois jogadores que estavam sendo criticados, o volante Gabriel e o atacante Jô. A reta final do Corinthians será a seguinte. Ceará quinta-feira fora de casa, Atlético Paranaense domingo em Itaquera, Grêmio também em casa e termina o ano contra o Juventude em Caxias do Sul. Aliás, o próximo jogo traz uma polêmica, porque o Ceará está cobrando R$ 150,00 da torcida do Corinthians para acompanhar o jogo desta quinta no Castelão. Algo considerado abusivo, até porque a torcida do Ceará tem opções de ingressos de R$ 30,00 a R$ 40,00. O Corinthians, inclusive, entrou com uma representação na CBF, pedindo para que se cumpra o regulamento geral da CBF para que haja uma paridade nos preços dos ingressos da torcida local e da do visitante. Para finalizar, Corinthians, que ainda deverá ter dois de sol, que de Juliano e Cantilho, no próximo jogo. Ambos correm o risco de não voltarem a atuar nesta temporada por causa de problemas musculares na coxa esquerda. De São Paulo, Roberto Lior. Jornada Esportiva. O esporte em primeiro lugar. Fique ligado e se inscreva em nosso canal. Jogos abertos de Campo Grande. Lions. Operário. Fique ligado no futebol e se inscreva em nosso canal. Agora em Dourados. Casa Bela. Vassouras, rodos, pás, panos de pratos, escova sanitária e tapetes. Tear em todas as medidas. Faça-nos uma visita. Casa Bela. Esperando por você. Rua Bela Vista, 1368, no Jardim Água Boa, em Dourados. Quando o técnico Fábio Carilho aceitou o convite para treinar o Santos e, consequentemente, a... Muito bem, você vai acompanhar a partir de agora, jogos abertos de Campo Grande. A bola vai rolar para você dentro de instantes. Fique ligado aí porque a bola vai rolar para você nesta noite. Para Lions e Operário. O Lions que vem aí de vitória ontem à noite. Conseguiu um importante resultado diante da Champions. Venceu por 2x1. O Operário perdeu para a Cerque nos pênaltis. Tempo normal. Estava tudo igual. 1x1, mas nos pênaltis a Cerque acabou levando a melhor. O Lions que joga com 1x1, 7x Viviane Monteiro, 17x Gisele, 10x Viviane Lopes e a Ludmilla é a número 4. Ainda tem aí a 12x Stephanie. Também temos a Graziele, 11x, 13x Deise, 9x Anne e 14x Emily. O técnico do time é o Lucas. Daqui a pouco a bola vai rolar lá. Já já teremos imagens diretamente do ginásio Guarandizão em Campo Grande. Quando a bola vai rolar nesta noite nós vamos estar acompanhando aqui esta partida que vale vaga para a próxima fase. Muita gente que está acompanhando aqui com a gente vai ter todas as informações desta partida. Vamos lá então. O técnico do Lions, Ronei Wesley Januário Silva. Esse é o técnico auxiliado por Aparecido Rodrigues da Silva. Já o Operário vai jogar com a Japa, goleira titular número 1, Jana 6, 2x Laura, 10x Dani e 14x Júlia. Tem a 4x Keila no banco, 94x Tiel, resenha de 22x, 18x é a Manu. A 11x é a Ana, 24x Belinha, técnico Luiz Gustavo. Esse daí é o time do Operário, que vem aí, busca dessa classificação. Quem vencer hoje aqui vai se dar muito bem e a gente fica na expectativa de que realmente possamos ter um grande jogo de futebol. É futsal feminino para você nesta noite. E aí nós vamos aqui então com as emoções e as informações do jogo que já está começando lá. Deixa eu só pegar as imagens aqui, que ainda não chegou aqui para mim as imagens. Ainda não temos a imagem aqui. E vamos lá então que a bola vai rolar para você. E nós vamos aqui para o jogo de bola. Vamos lá então para as emoções do jogo nesta noite. Onde a bola rola e você vai conferindo conosco as emoções do futsal feminino com o Lions. Isso é uma equipe nova, não é uma equipe nova aí que apareceu aqui agora no cenário do futsal do Mato Grosso do Sul. E a gente vai acompanhando com você todas as informações do jogo de Lions e Operário. Operário precisa aí mostrar a força porque é o time que foi campeão estadual. Evidentemente que você sabe como é que é. No futebol nem sempre a camisa pesa um pouco, mas nem sempre acaba sendo a melhor, que acaba levando a melhor aí quem tem mais camisas. Nós vamos então já já com as imagens lá, porque a bola já está rolando por lá, né? Vai começando o jogo e nós vamos trazendo as emoções para você deste jogão de bola. Fique ligado! E com a missão de livrar o clube do rebaixamento, ele certamente não esperava que teria que lidar com tantos desfalques por lesões. Os zagueiros Kaique, Luiz Felipe e Velasquez, os meias Jobson, Camacho e Pirani e os atacantes Lucas Braga, Marinho e Diego Tardelli são alguns exemplos de jogadores que não ficaram à disposição de Carilli por conta de problemas físicos desde que o treinador assumiu o clube em setembro. Com tantos desfalques, o técnico já utilizou 29 atletas diferentes e ainda não conseguiu repetir o time titular. Nos 16 jogos sob o comando de Carilli, o Santos sempre teve pelo menos uma alteração de um jogo para o outro. A tendência é que a estatística se mantenha no jogo contra o Fortaleza nesta quinta-feira, mas dessa vez por um bom motivo, o retorno de Marinho, que ficou de fora do clássico contra o Corinthians por conta de dores na coxa esquerda. O artilheiro do time no Brasileirão e na temporada treinou no campo no CT Rei Pelé pelo segundo dia consecutivo nesta terça-feira. Fábio Carilli ainda comandará mais um treino antes da partida contra o Leão do Piscina, Vila Belmiro, mas a tendência é que Marinho volte ao time titular. Resta saber quem dará lugar ao artilheiro. As duas principais opções são Marcos Guilherme e Gabriel Pirani, mas Carilli também pode optar por mexer no meio de campo. O meia Vinícius Anocelo, que tem sido titular com frequência como treinador, falou ao canal oficial do clube sobre o momento atual da equipe após a derrota para o Corinthians. Jogar um clássico sempre é difícil, a gente ainda é um time em construção, se for ver desse ano, o pessoal até comenta a final da Libertadores, quantos jogadores ficaram, quantos já foram embora, então nós somos ainda um time em construção, então é normal essa oscilação que a gente tem, mas estamos evoluindo, claro que é doloroso perder um jogo desse, mas quinta-feira nós já temos outra final, como nós sempre falamos, vamos jogar todos os jogos como se fossem finais e vamos conseguir esses três pontos indicados. O fator casa que tem sido muito importante para o Peixe neste Brasileirão, já que 29 dos 42 pontos da equipe foram conquistados na Vila Belmiro. Nesta terça-feira, o Santos escapou de uma possível perda de mando de campo após um torcedor arremessar uma baqueta no gramado na derrota para o Atlético Mineiro. O presidente Andrés Rueda compareceu presencialmente ao julgamento do STJD, que determinou como punição ao clube apenas uma multa de 5 mil reais. Assim, a Vila Belmiro receberá os dois últimos jogos da equipe em casa, contra o Fortaleza nesta quinta e o Cuiabá na última rodada do Brasileirão. De São Paulo, André Neto. Jogos abertos de Campo Grande. Lions, operário. Bolas e chuteiras pelo melhor preço, só na loja Camisa 10 Esportes. Enviamos para todas as cidades do Brasil com frete grátis a partir de 99 reais. Temos ainda bola oficial do Brasileirão Série B, C e D e dos Campeonatos Mineiro, Baiano, Gaúcho, Catarinense, Paranaense, Sergipano, Maranhense, Paranaibano, Piauiense, Brasiliense, Alagoano e Capixaba. Camisa 10, acesse Camisa 10 Esportes.com.br, rua Doutor Camilo Hermelindo da Silva, 441 Dourados, Mato Grosso do Sul. Telefone, WhatsApp, 6799202 3030. Jornada Esportiva. Agora em Dourados tem Vilas Fest, bebidas em geral e a cerveja mais gelada da cidade. Temos ainda carvão, temperos da marca Cantagalo em diversas variedades. O lugar é completo com açougue anexo. Temos a linguiça tipo maracajú com queijo e pimenta biquinho. A qualidade do seu churrasco começa aqui. Atendimento de segunda a sábado das 8 às 21 horas. Domingos e feriados das 8 às 20 horas. Vilas Fest, tudo para sua festa. Na Avenida Veimar Torres 313, Jardim Tropical, Dourados MS. Falar com Vilas ou Luizinho. Jogos Abertos de Campo Grande. Lions. Operário. Jornada Esportiva. O esporte em primeiro lugar. Fique ligado e se inscreva em nosso canal. Muito bem, você está ligado aqui no canal Cidade e a bola rolando para Operário e Lions. Jogo que vale vaga aí nos Jogos Abertos de Campo Grande. A bola já rola há cinco minutos deste primeiro tempo. Daqui a pouco nós vamos trazer as imagens para você deste jogão de bola. O Lions que vem de vitória também. O Operário vem aí de um empate, mas perdeu nos pênaltis. E precisa, evidentemente, trazer aí mais uma força hoje, né? Que vem de derrota. Jogadoras cansadas do Campeonato Estadual. Também vem aí de Campeonato Feminino, de campo. Muitas delas atuando no campo, também atuando no campo. E a equipe do Lions vem também de uma vitória ontem, que pode dar moral. E isso daí é muito importante para o time, né? Já temos imagens lá do Guarandizão, quando a bola rola para você neste primeiro tempo. Imagina ainda aqui, né? Evidentemente, lá do Ginásio Guarandizão, que você pode ver aí, com os primeiros movimentos, a bola rolando e você conferindo conosco as emoções do futsal feminino. Tentativa de jogada lá pelo lado esquerdo, lá vem o Operário, a bola trabalhada. Aí, no campo de ataque, quando a bola vai ficando lá do outro lado, em posse de bola que favorece ao Operário, que joga de branco hoje. Aí a bola tocada um pouco mais atrás, para ficar com ela, para sair para o jogo aqui, a Júlia. Júlia trabalha a bola. Vamos ver aqui, do outro lado, com a Laura, tenta se mandar para o ataque. Chegou por ali a Emily. E a arbitragem está marcando falta, né? Marcou ali o senhor Pedro Ricardo. 0 a 0, esse é o placar. É falta para o Operário fazer a cobrança. Aqui pelo lado direito, se prepara ali para sair para o jogo. Vem para fazer a cobrança ali. E a Dani, né? Me parece que a Dani mesmo é ela, que vai para a cobrança. Será que vai bater direto? Como é que vai ficar isso daí, hein? Vamos ver. Lá vem bola para o gol. Se cuida aí, Lali. Se cuida aí, Lali. Bola rolada para o meio. Olha a recuperação da Deise. Vai embora, se manda sozinha, pode bater. Bateu para o gol. A bola ficou no meio do caminho. Está sobrando aqui com o Lions. 0 a 0, estamos no primeiro tempo. Lá vem bola para o ataque. Aqui do Operário. Chegou por ali outra vez. A Lali toca na bola. Sobra pelo meio. Grande lance. Olha a chegada. Perigosa tentativa da Júlia. A bola fica nas mãos da Lali. Boleira sempre firme por ali fazendo a defesa. Mas sai errado ali o Lions. Olha a jogada aqui pelo meio. Quando tentou ali a Keila. A bola saiu para fora com posse de bola para o Operário fazer a cobrança. É a própria Keila que vai se preparando ali para fazer a cobrança e sair para o jogo. Aqui pelo lado direito. Bola tocada pelo meio. Domina a Laura. Bola sobrou no meio com a Dani. Recolhe. Trabalha a bola. Lá vem a Operária. Bola batida. Vai por sobre o gol. E atenção torcedor de futsal do Brasil. Conferindo comigo. Jogos abertos de Campo Grande. No ginásio Guarandizão. Jogados agora nove minutos. Estamos no primeiro tempo. E o placar do jogo é este. Conferindo comigo. Operário. O Operário. O galo da capital. Não tem nada. Olha a chegada do Operário. Bola para o meio. A chance. Já havia parado ali a arbitragem. Porque a bola tinha saído. Foi embora pela linha de fundo. Posse de bola para o Lions que sai para o jogo. Vem em busca ali do gol. Essas duas equipes já jogaram no começo dessa competição. Vale lembrar. O Operário venceu, né? Então o placar é este. Operário. Tem zero. Lions. Também zero. Esporte e informação é no canal Cidade. Vem bola por ataque. Bola tocada aqui pelo meio. Chegou por ali para atirar mais uma vez. No campo de defesa. Quem aparece ali é a Viviane. Tem duas Vivianes, né? Tem a Viviane Lopes. E tem a Viviane Monteiro. Está parado este jogo aí, hein? Não está valendo absolutamente nada. É a Graziella que estava ali. Mas a bola já saiu. Com o tempo solicitado ali pelo técnico Luiz Gustavo. Do Operário. É o tempo ali solicitado pelo técnico. Aqui já estamos com... Passamos já de dez minutos. Dez minutos. A bola vai passando. O tempo vai passando. Zero a zero. A partida está no primeiro tempo. E você vai conferindo comigo. Amigo, aqui os Jogos Abertos Feminino movimentam o futebol no Mato Grosso do Sul. Vai movimentando. E aí você tem a imagem dessa linda quadra do Guarandizão. E também as atletas que estão participando. Agradecendo aí a Amanda pela força que ela está dando aí para o futsal feminino. Amanda que é uma guerreira do futsal no Mato Grosso do Sul. Fez de tudo. Correu daqui, correu dali, correu de lá. Para a gente poder conseguir colocar aí no ar então a nossa transmissão nesta noite. Você que está acompanhando no canal Cidade no YouTube. Deixe seu like, se inscreva, participe da nossa transmissão. Está aí, Lions R9, né? Para você que está acompanhando aí. Carolina Alves, bom trabalho. Carol apitou ontem e trabalhou bastante ontem, Carol. Árbitra de futsal do feminino. Gente muito boa. Antônio Ferreira vai para cima delas. Galo. Antônio Pereira, rapaz. É torcedor do Galo, hein? É do Galo que vem aí tentando se defender. Bola tocada pelo meio. Olha só o toque ali da Laura. Ficou no campo de defesa. Bola lá pelo lado esquerdo. A Jana não dominou e a bola está saindo. Está aqui, ó. Neinhas Ribeiro. Lions, FF, avante. Exatamente. Gente, é aí a torcida que vai se manifestando, né? Para quem você torce? Quem se acha que passa, hein? Quem passar aqui tem chance de ir para as finais, hein? Vale dizer isso daí, hein? Só que o próximo jogo é quinta-feira. O operário vem aí querendo buscar essa vaga. Vem querendo mostrar porque foi campeão estadual de futsal. Pega um adversário duro. Duro mesmo, né? Daqui a pouco eu vou ouvir aqui a Jéssica, ela que acompanha muito futsal, para ela saber, né? Se realmente esse jogo aí pode, evidentemente, ter alguma surpresa. E a gente vai saber, né? Se realmente esse jogo pode ter surpresa ou não, né? Porque o Lions vem aí com uma força melhor, né? Nesses últimos tempos aí. Vem com bastante força nos últimos jogos, vamos dizer assim, né? Porque ganhou, vem com moral. O operário perdeu, se bem que empatou no tempo normal. Olha a bola tocada aqui para a Emily. A bola correu demais. Teve desvio, é escanteio. Está marcando ali a arbitragem, escanteio. Já cobrado o toque para o gol seu. Muito fraco ali na tentativa da Anne. Já sai jogando lá pelo lado esquerdo do operário. Olha a bola trabalhada. Chegou por ali a Dani. Tentou limpar o lance. A bola vai saindo em lateral para o Lions, que não se intimida com a camisa pesada aí do galo, né? O Lions, que é uma equipe já que vai se tornando muito conhecida em Campo Grande, né? Tem a página no Facebook, também tem no Instagram. Você pode seguir lá o Lions R9 com este mesmo trabalho aí que vem sendo feito por toda a equipe. Aqui pelo lado esquerdo tem esse escanteio. Vai lá para fazer a cobrança. Quem é que está chegando por ali? Me parece que é a Emily que vai fazer a cobrança. Deixou lá, né? Vai indo devagarinho. Sem muita pressa, a Viviane para fazer a cobrança. Viviane para a bola. Toca pelo meio. Olha a chance! A bola batida. Vai embora pela linha de fundo. Com mais um escanteio. É escanteio. Vai já cobrada. A bola para o gol. Foi lá. Japa. Sempre firme, né? A japa. E olha que o operário não tem goleira. Não tem goleira reserva, né? Vale se dizer isso daí. Se a japa tiver algum problema ali, o treinador vai ter dificuldades. Vamos conferindo conosco. Tempo e o placar do jogo. Estádio Guarandizão, aliás, ginásio Guarandizão em Campo Grande. Jogos abertos da capital. Confira aí comigo. Lions. Tem zero. Operário. Também tem zero. Jornada esportiva. O esporte em primeiro lugar. Fique ligado e se inscreva em nosso canal. A Emily se atrapalhou por ali. O operário ficou com a poste de bola. Está ali a Ludmilla fazendo o cerco. A bola batida. Pro gol. Foi lá. A Lali para fazer uma grande defesa num chute forte da Dani. Vem aqui a Keila para fazer a cobrança. Jogou curtinho. Vem por ali para ficar com a bola. Tentativa de jogada da Laura. A bola sai. É lateral que favorece ao Lions. Lions vai saindo para o jogo aqui pelo lado esquerdo do campo de defesa. Já está sobrando ali com a Viviane que não conseguiu dominar. E afinal de contas, hein? E esse jogo? Fala para mim aí, ô Jéssica. Podemos ter surpresa. O operário chegou. Bola batida. Gol. É do operário. Laura. Numa grande jogada ali pelo meio. A bola sobrou para ela. Bateu firme para o gol. Para fazer um operário. Zero. Lions. Quando tem tempo, solicitado ali pelo técnico. E eu falava anteriormente sobre esse jogo, hein? Jéssica. Eu falava desse jogo que poderíamos ter surpresa ou não. Boa noite, Jenis. Boa noite a todos que estão aí acompanhando mais uma transmissão do Futsal Feminino de Mato Grosso do Sul pelo Canal Cidade. Mais um jogo aí dos jogos abertos de Campo Grande. A equipe do operário, acredito que é favorita pelas meninas jogarem um tempo maior aí juntas. Mas pode ser um jogo difícil para o operário. Não dá para cravar nenhum resultado não a princípio. Vamos acompanhar a partida aí e vamos ver quem vai ser o vencedor. Ok. Quando ali o árbitro está terminando o primeiro tempo, né? Termina o primeiro tempo. Gol que aconteceu no finalzinho da partida. Bem no finalzinho com a Laura fazendo o primeiro gol do jogo. Vinha ali muito firme, vinha forte, o Lyons segurando, mas uma bola que sobrou ali. A bola acabou indo para o fundo da rede e aí não deu para lá. E o técnico aproveitou ali agora o intervalo para conversar com a rapaziada, com as meninas, né? Moçada toda ali que está ali acompanhando e dando a força para o time, né? O técnico que nesse segundo tempo vai ter que usar uma outra estratégia, né? O técnico Ronei Wesley, ele que é o técnico do Lyons, Lyons Futsal para você. Você pode entrar lá na página oficial do time no Facebook e você pode acompanhar também aí as informações do Futsal no Instagram do Futsal Feminino Dourados, que é a página oficial aqui do Futsal. Estamos no intervalo? Vamos aqui para mais uma informação do Brasil. Aqui nós estamos acompanhando hoje à noite, noite de jogos importantes, né? O Atlético Goianiense vai empatando com o Juventude em 0 a 0. Daqui a pouco tem Palmeiras e Atlético Mineiro. E aí a bola rola no segundo tempo. E teremos também Grêmio e Flamengo. São jogos que ocorrem hoje pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, vou corrigir aqui que o gol foi da Jana, né, rapaz? Foi a Jana que fez o gol. A Jana acabou fazendo o primeiro gol do Operário. Está 1 a 0, o gol da Jana. E aí a bola saia lateral para o Lions, que vai precisar agora usar uma outra tática, né? Vai ter que buscar aí forças, né? Vai ter que buscar muitas forças, né? Vamos ver com a Jéssica daqui a pouco o que o Lions vai precisar fazer para buscar o empate, né? E não tomar o segundo gol. Porque tem esse detalhe aí também, né? Se toma o segundo gol, abre muito ali e acaba deixando espaço, né? Aqui a bola com a Júlia. Trabalha lá pelo lado esquerdo. Já passou por todo mundo ali. A bola vai sobrar lá do outro lado. Vem para ficar com ela por ali para sair para o jogo. Domina para o Operário no campo de defesa. O Jana tocou na frente para aquela. Brigou pela aposta de bola. Já entrou ali a Tiele. Tiele domina. Toca errado. Mas houve o desvio, por isso é lateral que favorece ao Operário que vem com a Dani. Tenta limpar o lance. Chegou Ludmilla. Ganhou, carregou, levou. Soltou na direita. A bola tocada aqui pela esquerda no meio do caminho. Aparece para ficar com ela por ali. Isso aí para o jogo. A Ana. Lá vem o Operário. A bola batida. Está sobrando com a Viviane. Viviane toca atrás. Ludmilla. De novo ali com a Viviane. Viviane trabalha. A Viviane toca pelo meio. Na disputa da bola ali. Stephanie acaba saindo a bola em lateral para o Lions. Estamos no segundo tempo. Já com dois minutos, hein? O tempo está correndo aqui. Agora o tempo vai voar para o Lions. Provavelmente, né? E aí, Jéssica? Será que dá para o Lions tentar buscar o empate? Como você está vendo aí? Segundo tempo de partida já. O jogo passa mais rápido. A equipe do Lions atrás do placar agora vai ter que se expor um pouco mais no ataque. E o que também, consequentemente, vai propor mais espaço para a equipe do Operário. A equipe do Operário também que finaliza bastante. Então, é um jogo um pouco mais preocupante aí para a equipe do Lions que tem que correr atrás do placar. E olha o Operário chegando. A bola batida para o gol. Vai por sobre o travessão. Vai embora pela linha de fundo. Emoções do futsal para você. Futsal feminino. No canal Cidade, nesta noite de terça-feira, lá vem o Operário. Quem sabe agora a bola batida para o gol. Lali! Defesaça da Lali. A bola batida para o gol de novo. Foi lá, Lali, para fazer uma grande defesa. Colocar a bola pela linha de fundo. O Operário insiste. Vem buscando o segundo gol. Grande jogada. A bola batida para o gol ali pela Ana. Vai lá, Lali. Para se tornar ali a grande referência do time. A bola tocada pelo meio. Vem para ficar com ela, Stephanie. Limpa o lance. Tenta ganhar. Toca de lado. A bola vai para fora. Com o lateral que favorece o Operário. Na marca dos quatro minutos deste segundo tempo. Aqui o Operário, por enquanto, vai vencendo por 1 a 0. É os jogos abertos de campo grande. Que você vai conferindo aqui conosco nesta noite de terça-feira. Quinta-feira tem mais futsal feminino. O CDB vai jogar. E o vencedor daqui também. Lá vem bola para o ataque. Está sobrando com o Operário que vem para o ataque Vinha. No meio do caminho, a recuperação da Viviane. Tocou de lado com a Stephanie. Boa bola. A devolução é boa. E o chute vai pela linha de fundo. Na tentativa de jogada aqui da Stephanie. Ela poderia ter carregado um pouquinho mais. Preferiu aquele chute, né? Mas acabou errando. Se acerta, a Japa tinha que se virar de lá. Se virar de cá para tentar alguma coisa. Aí a bola trabalhada pelo Operário lá pelo outro lado. Vai saindo para o jogo por aqui. Rezende. Rezende domina. Toca no meio. Toca errado. O Lions recupera. Vem aqui para ficar com a bola e sair para o jogo ali. A Gisele. Gisele toca errado. Sobra de novo ali com o Operário que vem para o ataque. Aqui pela direita. Tentativa de jogada da Rezende. Sai pelo meio. Deixou atrás com a Laura. Aqui do outro lado. Vem para ficar com ela. Tiele. Tiele trabalha a bola. Recupera de novo aqui. Bola na frente. Muito forte. Era a Belinha que estava ali. Entrou a Belinha no Operário. Bola tocada aqui no ataque. Vem com a Stephanie cercada por duas. Tocou de lado. Boa bola trabalhada ali pela Gisele. E aí a bola se perde em linha de lado. Quando o técnico do Operário faz mais alterações. Muda quase que todo mundo ali. É uma das características dele. Mudar quase todo mundo. Aí a bola tocada na frente. Na tentativa de jogada. Andajando. A bola está sobrando aqui no setor de defesa. Brigou pela posse de bola. Vem ali a Ludmilla. Briga. E a bola vai para fora. Lateral para o Lyons. Bola com o Lali. Tocou na frente. E a Lali saiu errado. Olha o gol. Gol. Do Operário. Numa infelicidade tamanha. Andalali tentou sair jogando. Errou o passe. Deu azar. A bola sobrou nos pés da Operariana. Que foi lá para fazer. Agora o Operário tem dois. Gol da Belinha. Dois para o Operário. Zero para o Lyons. Que vinha tentando buscar gol. Vinha tentando crescer. E toma essa ducha de água gelada. Ali quando eram jogados seis minutos deste segundo tempo. Aí a posse de bola para o Operário. Que vem para o jogo. Você continua participando aqui. Deixando seu like. Se inscreva em nosso canal também. Lá vem o Operário para o campo de ataque. A bola tocada aqui pela Dani. Recolhe. E domina por ali. Sai jogando a Viviane. Bola tocada lá na frente. Acaba saindo em linha de lado. Com o posse de bola para o Lyons. Que vem para o ataque. Busca ali de diminuir o placar. A bola no setor de defesa. Lá pelo lado direito. Já domina. Já recolhe. Por ali para sair para o jogo a Viviane Monteiro. E a bola vai para fora. Passa e sai errado. Não deu certo. É lateral para o Operário fazer a cobrança. Bola aqui com a Júlia. Júlia trabalha. Recolhe. Solta de lado. Vem aqui para ficar com ela. Domina a Jana. Jana domina. Bola na frente para a Júlia. No meio do caminho. Aparece para ficar com ela por ali. A Rezende. Tocou na frente. Bola com o Jana. Limpou. Ganhou. Tocou por gol. A bola vai para fora. Vai pela linha de fundo. É lateral que favorece. Aliás, escanteio para o Operário. Vamos ver essa bola como é que vai ser tocada aqui. Vem aqui a Laura para dentro. Vai tentando se movimentar. Aqui abre a Jana. Bola na frente. O chute por ataque. Está sobrando face ali com a Japa que vai lá para ficar com ela. De novo o Operário tenta se mandar para o campo de ataque. Vem em busca de mais um gol. Mas o Lions briga pela posse de bola e ganha. E aí o hábito parou. Parou ali a senhora Evelize Medeiros. E marcou a falta. Ela que está lá do outro lado. Marcou a falta para o Operário. 2x0, hein? 2x0. Esse é o placar do jogo. Vamos lá. Falta para ser cobrado na marca. 2x0. Vamos ver quantos minutos aqui. 9 já. 9 minutos. Está voando aqui, hein? Lá vem o Operário. A bola batida para o gol. Em cima. Ali. Da Viviane. Insiste o Operário. Bola tocada na frente. Na dividida. Na força. Chegou por ali para colocar a bola para fora. A Emily. Operário insiste para o campo de ataque. E vamos conferir o tempo. O placar do jogo, torcedor. Jogados agora 10 minutos do segundo tempo. Jogos abertos de campo grande. Operário. Operário tem dois. Lions. Não tem nada. Jornada esportiva. O esporte em primeiro lugar. Fique ligado. E se inscreva em nosso canal. Cadê a Anne, hein? Boa pergunta. A Anne. A Anne está. A Anne. A Anne não está aqui, né? Pelo menos nessa escalação aqui. Não tem a Anne. A Anne ficou no banco, né? Nem no banco não está a Anne hoje. Não aparece nessa escalação a Anne. Que não está aqui no time do... Nenhuma das duas equipes, né? Não tem Anne por aqui. Tem Ana só. A número 11. Mas é do Operário. A bola tocada aqui para o campo de ataque. Ficou no meio do caminho. Olha a tentativa de jogada lá pelo lado esquerdo. Deu certo. Lá vem para o ataque o Operário. A bola da Jana. Bola levantada na área. Passa. Vai embora pela linha de fundo ali na tentativa da Júlia. A bola vai se perdendo em linha de lado aqui. Quando tem tempo solicitado ali pelo técnico do Operário. Bora, Ludmilla. Está dizendo aqui, ó. Trolagem com Wesley Free. A Nerinha Ribeiro está dizendo. É Karina. Ah, legal. Kariane do Lions. Legal. Então agora sim. Deu para entender melhor aqui, né? Do Lions. Mas não tem não. Lali, Viviane Monteiro, Gisele, Viviane Lopes, Ludmilla, Stephanie, Graziella, Daisy, Anne e Emily. Esse é o time do Lions que está na quadra hoje, né? Essa é a nossa relação. Vou ver se eu descubro para você aqui onde é que está a Anne. Cadê a Anne? Estão perguntando da Anne aqui, né? Legal. Vamos que vamos. Vamos para as emoções do futsal para você. Daqui a pouco nós vamos então saber quem é que vai passar nesta próxima fase dos Jogos Abertos. Pode ocorrer aqui de a gente perder um sinal daqui a pouco. Mas se acontecer isso, a gente vai trocar aqui de... Vamos trocar de imagens, tá? Aqui a bola tocada pelo meio. Lá vem o Lions. Atenção. A bola batida. Vai pela linha de fundo. Marca dos 13 minutos já, hein? 13 minutos. 2 a 0. O operário vai vencendo. Aí a bola trabalhada. A Anne está no banco, viu? Já me responderam aqui. Ah, é verdade. É número 9. Anne está aqui. Número 9. Localizei. Bola trabalhada. Recolhe. Se manda. Tenta limpar o lance. Aí vem para a marcação a Bibiane Monteiro. Bola tocada lá do outro lado. Chega por aqui a Gisele. Toca na bola. Lá vem o operário. Recupera. Se manda para o ataque com a Belinha. Bola pelo meio. Chegou com a Júlia. Tentou limpar o lance. Perdeu. Boa bola. Lá vem o Lions. E a bola vai muito forte. Não deu ali para a Emily. Por isso a bola está saindo em linha de lado. Vai sair para o jogo aqui o operário com a Júlia. Japa. Trabalha a bola. Recolhe e se manda. Bola tocada para fora em lateral. Houve desvio. Ali no meio do caminho a bola se chocou ali contra a Viviane Monteiro. Lá vem o operário. Bola muito forte. Não deu para a Belinha. O operário recupera. Se manda. Bola pelo meio. Passe. Muito forte da Júlia. Aí vai sair para o jogo. Cercada ali na pressão. Agora a Viviane Monteiro. Muito cercada. Stephanie vai ali. Abre agora para receber. Bola tocada errada. De novo. Olha a Keila para fazer. Limpou. Gol. Do operário. Belinha. Numa grande jogada. Grande lance. Recebeu a bola de presente. Teve tranquilidade para limpar o lance. e toca forte. E toca forte indefensável para lá ali. Para ampliar o marcador e fazer três operários. Zero para o Lions. É o resultado aqui que vai se agigantando no Guanandizão. Mas como dizia a Jéssica há pouco, né? O operário até pelo elenco, pelos que vem representando no Estado, teria quase que a obrigação de fazer um grande jogo e quem sabe até buscar o resultado. E está fazendo isso. Três a zero. Por enquanto, estamos com quinze minutos e meio passados deste segundo tempo. Jogos abertos da capital. Apesar da derrota, vem se mostrando muito forte aqui o Lions, que vem para o ataque. A bola tocada aqui pelo meio. Júlia recebeu, deixou com a Jana. Limpou, bateu em cima da Viviane. Rebote sobrou. Atenção, Júlia. Bateu para o gol. Foi lá, lá. Lhe colocou pela linha de fundo. Vai ser para o jogo outra vez aqui. E o operário, em mais um escanteio para ser cobrado. Vai lá, a bola pelo meio. No desvio, a bola vai pela linha de fundo. Vem aqui. A Ana entrou ali. Está ali a Ana. Brigou pela aposta de bola. Recebeu. Quem estava pedindo a Ana, hein? Ela recebe ali, fica pelo meio. Olha a chance. Júlia. Gol. Do operário. Júlia. A bola sobrou para ela sozinha lá na frente. Estava lá. Ela e a Lali. Ela só tirou da Lali. Olha a Júlia tentando de novo. A bola sobra aqui pelo meio. Deise tenta se mandar para o ataque. Vem a marcação. Insistiu. Brigou. Ganhou. Saiu a Japa para ficar com a bola. Aí a Japa já vai ser jogando. Tem uma jogadora do operário ali. Caída. E o técnico vai aproveitar para fazer a alteração no time. Aí sai para o jogo o operário com a Keila. Bola tocada lá do outro lado. Com a Belinha. Vem ali. A Ana não encontrou a bola. Sobrou. Vai fazer mais um. Júlia para fora. Perde a chance. Uma boa bola tocada aqui pelo meio. Já passamos aqui dos 17 minutos. Atenção, torcedor de futebol conferindo comigo. Jogos abertos de Campo Grande. Operário. Tem quatro. Lions. Não tem nada. Esporte e informação é no canal Cidade. Vamos Belinha. Está dizendo aqui a Adriana. A Karine entrou na quadra. Exatamente. Está lá. É a Anne. Karine e Anne. Vem para o ataque. Atenção. Bola trabalhada na direita. Não deu para a Belinha. Se esforçou. Correu. 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 Correu e não alcançou. Você está acompanhando o futsal feminino que vem crescendo muito no Mato Grosso do Sul. Vem crescendo demais no Mato Grosso do Sul. Campo Grande vai dominando por enquanto. Por enquanto, Campo Grande vai formando grandes equipes no futsal. E Campo Grande vai dominando por enquanto o cenário do futsal no M.S. Jéssica, o que você pensa disso daí? A capital está na frente das outras cidades ou a capital está investido mais? Tem buscado no interior? Como é que é isso, hein? Fala para a gente aí daqui a pouco como é que você está vendo isso daí. Porque aqui o jogo já está chegando aos 19 minutos. Vai acabar daqui a pouco. Lá vem o operário. A bola batida para o gol. Vai embora pela linha de fundo. Posse de bola que favorece ao Lions. O Lions já jogou com o operário nessa mesma competição e acabou perdendo, né? Por 5x1 me parece que foi o placar. Aqui a bola tocada na frente. Júlia tocou de lado. Vai fazer mais um. Lale para fazer a defesa. Insiste Belinha. A bola sobrou com a Júlia. Tocou pelo meio. Toca errado. Recuperação do Lions para fazer. Atenção na devolução. Passe de sair errado. Não deu ali o passe da Gisele para a Bibiane. Lateral para o operário fazer a cobrança. Vem aqui para ficar com ela. Olha a recuperação agora. Gisele, quem sabe? Limpou. Demorou demais para tocar. A bola vai ficando ali ainda com o Lions. E o hábito acabou marcando o quê, hein? Saída de bola. Bola lateral que favorece ao operário. Aqui vai terminar o jogo, hein? Vai terminar o jogo. O operário vai passando para a próxima fase. Belinha com a Júlia na esquerda. Para fazer mais um. Para fora. A bola vai pela linha de fundo. Quando estamos já com os 20 minutos chegando ao final. 19 passados. Lá vem o Lions. Bola trabalhada pelo meio. Ficou aqui com a Gisele. Recolheu. Trabalhou. E aí não teve domínio por ali. Na tentativa de jogada com a Emily. Quando o árbitro termina o jogo final de partida. vitória do operário por 4 a 0. O operário consegue um bom resultado. E passa para a próxima fase. E aí, Jéssica, me parece que... O que a gente percebe é que a capital vem dominando esse cenário, né? Quando se fala em futsal feminino em Mato Grosso do Sul. A capital aí, Campo Grande, está sim um pouco na frente. Devido já ao tempo que ela investe no futsal feminino. Temos a equipe da UCDB, né? E agora a equipe do operário. Que muitas meninas já representaram aí o estado pela FUNEC. Então, eram as duas equipes que sempre aí despontaram no cenário. Mas o interior, ele não fica tão atrás. Fica atrás só quando a gente fala aí na questão de investimento, de apoio e estrutura. Mas tem muita equipe boa aí no interior. Que está precisando só desse empurrãozinho aí. Ah, está aí então a opinião da Jéssica, né? Dizendo que o interior não fica muito atrás. Mas que falta um pouco mais de investimentos, né? E a equipe aí do Lions, né? Que é uma surpresa, né? Então, o time consegue aí uma participação nos Jogos Abertos. Nem sempre é muito fácil, né? E é claro que os investimentos precisam ser muito maiores. Mas o Lions consegue aí uma façanha de participar dessa competição. O que já é uma grande façanha, né? E participou com muito brilhantismo, porque conseguiu um importante feito ontem. E hoje também jogou de igual para igual com o Operário. Não fossem as falhas individuais. Não fossem as falhas individuais. O time poderia, evidentemente, ter saído de lá com um resultado bem melhor. Então, vamos finalizando por aqui. Valeu pela sua participação. Você que acompanhou conosco, deixou seu like e também o seu comentário. A gente volta numa próxima. Até mais. Valeu.